Olá, a dica de hoje é o creme de tratamento Pantene Restauração 600ml que está com uma super promoção na Shopee ele é indicado para cabelos danificados, secos e quebradiços o creme de tratamento Restauração Pantene foi especialmente desenvolvido para devolver a saúde dos fios sua fórmula possui uma textura cremosa capaz de detectar as partes mais danificadas do cabelo e trabalhar intensivamente no local com a tecnologia Pro-V, nutre e reconstrói os fios reparando um ano de danos em apenas um mês enriquecido com pantenol, hidrata, nutre e protege profundamente cada fio além de selar as cutículas, evitando frizz, protegendo contra danos futuros e devolvendo aspecto saudável, macio e brilhoso aqui abaixo temos algumas avaliações de quem já comprou o produto se você se interessou por essa belezinha, é só clicar no link na descrição desse vídeo se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa dica de tratamento com seus amigos e fique ligado para mais dicas no próximo vídeo